Muito bem, senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos e esse vídeo eu vou ser bem curto, direto e rápido pra você, empreendedor. A sua parte fiscal e tributária está em conformidade com toda a situação que exige de burocracia independente do qual o estado está? Vou explicar e vou traduzir a partir desse vídeo. Mas antes de qualquer coisa, não deixe de se inscrever, curte, comente. Nós somos uma empresa de contabilidade e estamos aqui pra poder ajudar você, empreendedor, a ter sucesso. Quando nós trabalhamos, olha, eu vou dividir esse vídeo em dois cenários. O primeiro, o tradicional. O empresário tradicional que tem na região que você está, você procurou um contador, você está ali conduzindo. Mas o que acontece, e vai por mim, eu sei muito bem, o que acontece com o contador que está prestando o serviço pra você? É bem provável que esse contador está trabalhando com o passado. Como assim trabalhando com o passado, Luiz? Cara, você leva o mês inteiro, salvo o cara que tem a contabilidade interna. Mas assim, você leva o mês inteiro, aí você pede pro seu funcionário ou você, junta tudo dentro de uma pastinha e manda pro teu contador quando o senhor vai trabalhar o próximo mês pra apurar o imposto. Até lá o dia 7 pro fundo de garantia e até o dia 20 pra questão do simples ou lucro presumido, chegando até o dia 31. Mas 90% do trabalho do contador, nesse cenário, é apurar o teu imposto quanto antes. Pra você, na pior das hipóteses, ou na verdade, na melhor das hipóteses, você ter uma programação de caixa. Você ter uma programação de saída de caixa na função do imposto. Vamos levar pro segundo cenário. É você no mercado digital que está trabalhando online. Ou seja, por mais que você tenha um domicílio fiscal, por mais que você seja situado, a sua empresa está lá no estado de São Paulo, por exemplo. Ou, será que no estado do Paraná, onde eu estou? Mas você atende o Brasil inteiro e o mundo inteiro. E aí, o que acontece nesse momento? Pra aqueles que estão ali regional, uma atividade econômica regional, com o contador regional, por mais que você distribua pra todo o estado, mas tá tudo ali. A tua área de conforto, né? Dentro da sua casinha ali. E pra aqueles que estão no mercado digital, que estão desbravando fronteiras afora, o que acontece? Você vai precisar estar em conformidade com toda a burocracia de cada estado, de cada país. Se você é do Paraná e vai querer estar no mercado digital e atende todos os estados, cada estado tem uma regra. Cada estado pode ter uma política. Cada estado pode ter uma cobrança diferente. Eu sei porque eu vivo isso todos os dias. Vou te dar um exemplo. Um cliente nosso, a gente trabalha no estado do Distrito Federal há muito tempo. Há muito tempo, mas fomos notificados, porque das 12 atividades econômicas que o cara tinha, uma que ele nem exerce, o Distrito Federal cobrou uma multa por falta de uma entrega, de uma declaração que ninguém sabia, nem o próprio empresário sabia. Entramos em contato, vamos verificar e adivinha? Era uma medida provisória que estava lá desde 1900 e alguma coisa. Por constar uma atividade econômica similar, mesmo que não tenha movimentação na empresa daquela atividade, foi exigido que ele entregasse as declarações e foi autuado. Então, é nesse cenário que você precisa ter a conformidade de entender que, se você estiver tomando em vários estados, pode ser que tenha situações que você desconhece, pode ser que o teu contador, o estado regional, pode ser que se conhece e você vai precisar estar atento. E não adianta depois jogar a culpa no contador, ou o contador jogar a culpa no empresário, porque daí é só briga de ego. E eu gosto de trabalhar com os meus clientes com a transparência. Depois que a situação aconteceu, você tentar achar culpado, isso é muito amadorismo. O que nós precisamos? Precisamos se precaver. Precisamos ter um plano. Precisamos ter uma ação. Precisamos ter uma provisão. Precisamos ter uma gestão estratégica para que isso não aconteça. E se acontecer, você tem como resolver. Então, você como empreendedor, não se ausente da sua responsabilidade, mesmo que você tenha um contador. É sua responsabilidade que, na pior hipótese, vai cair no teu bolso. Vai atrapalhar os seus negócios. Então, você está em conformidade com toda a tributação, independentemente de qual estado você esteja, ou se você está em todo o estado, vai fazer toda a diferença para que a sua empresa possa evoluir, prosperar. Como é que você faz para extrair conformidade? Vou dar uma dica aqui. Sente com o teu contador, que a cada fronte que você vai estar indo, pede para ele abrir o estado e verificar todas as obrigações acessórias e todos os benefícios que aquele estado possa te dar. Porque cada estado também pode, assim como tem cobranças, ele também pode ter benefícios específicos para você. E você talvez não fique sabendo e passa desapercebido. E aí, é importante, quando você abrir uma nova frente, sentar com o teu contador, ou na pior das hipóteses, avisá-lo, para que ele possa levantar tudo que tem ali de bônus e ônus para você trabalhar naquele estado. Mas, novamente, se o contador for proativo e você tiver uma contabilidade alinhada com você, se você abrir uma frente, trabalhar o mês inteiro, e depois, quando vêm as notas para o contador, ou o contador nem se atentar, aí é muito tarde, tá? Tem que ser um trabalho aeito. Mas eu não vou falar de outros contadores, vou falar de você, empresário. Se você tiver atenção, se você tiver a conformidade de entender que você precisa ter o zelo também quando abrir novas frentes. E para abrir novas frentes, ter um plano de ação para cada estado, para cada posicionamento, para cada mercadoria, para cada prestação de serviço. E se você quer no mundo digital, que não consegue ter a percepção que é muito rápido, você vai precisar fazer um plano de negócio já abrangindo todos os estados e também fora do país. Se esse vídeo foi legal para você, inscreva-se e curte aqui. Comente se foi válido ou não. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho